Meninas, ó, dá uma espiadinha ali no balcão da cozinha. Vocês estão vendo ali? Eu acho que é uma torta com chocolate, eu não sei, mas é um negócio que deve ser bom. Será que é de chocolate? De chocolate o amor é feito. Vamos lá. De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração. Renato, senhora, me conte tudo. Aliás, você sujou de chocolate aqui sua camisa, tá? Só queria te avisar, viu? Hum, rapaz, de verdade, o sujeito aqui, meu Deus. Já pegamos no culo o senhor Renato fazendo sabe o quê? Comendo, beliscando, petiscando um chocolatinho. Você já provou essa torta aí antes da hora? Eu não provei não, né? Mas só que quando ela havia aberto aqui o leite condensado, eu não resisti o leite condensado. Já deu aquela... Gente, agora fala a verdade. Leite condensado é bom demais, né? Ó, mas o dia de chocolate foi semana passada, não foi? Foi sexta-feira passada, dia 7. Foi, sexta-feira passada, gente. Ai, olha... Tem até uma musiquinha aí do chocolate, não tem, Luiz? Vou te mostrar. Será que tem? Ah, duvido que vai ter. Duvido que vai ter? Deixa eu ver se vai ter a musiquinha do chocolate. Tem a musiquinha do chocolate ou não tem? Eu só tô vendo a mãozinha dele aqui, ó. Ah! Até a mãozinha dele assim, ó. Não? Nada de chocolate? Então tá bom. Vamos, ao invés de ouvir a música, vamos fazer o chocolate, então. Vamos, vamos comer. Vamos fazer o chocolate. Vocês estão com um tema aí bastante interessante, porque tem uma passagem da Bíblia bem rapidinho que fala assim, ó, Deus abate soberbos e exalta os humildes. Então não adianta você ficar se engrandecendo, eu sou, eu posso, eu faço, porque todas as pessoas que falam que fazem alguma coisa, acabam não fazendo nada. E vocês conhecem muito bem, perante a história da Bíblia, que é aquele ser que queria ser acima de Deus, onde que ele foi cair? Na ruína. Então, meu querido, seja humilde, porque na tua humildade, Deus vai honrar o teu propósito. E nós estamos recebendo com muita honra, mais uma vez, essa chefe que tá preparando aqui pra gente. Oi, meu Deus, tá preparando? Não, perdão. Vai preparar pra gente aqui um doce maravilhoso, Rosiane Vicentini. Muito obrigada, boa tarde. Deixa eu te dar um abraço de saudade. Ai, muito legal estar aqui de novo, viu? Muito obrigada pelo privilégio. Eu que agradeço pelo carinho, muito obrigado por você ter retornado e todas as vezes que a gente convida, você está sempre aí, apta a aceitar o nosso convite. É uma honra. Eu quero saber, juntamente com as minhas amigas e o pessoal de casa, quer saber o que você tem preparado pra preparar pra gente nessa tarde. Hoje nós vamos degustar uma torta de mousse de maracujá com uma cobertura de chocolate trufado. Faz isso não, Rosiane. Você acaba com... Aí você mata o papai. Ai, 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 ai. Você acaba comigo, minha querida. Repete, por favor. Repete. Uma torta mousse de maracujá com uma cobertura trufada de chocolate. Ai, 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 ai. Vai rodando. Assim você mata o papai. Ai, 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 ai. Renato não aguenta mais. Ai, ai, ai. Vamos lá para os ingredientes. Vamos lá, pessoal. Vocês estão em casa aí e querem pegar esses ingredientes. Ó, sabe que toda vez que ela vem aqui, ela arrebenta no doce, né? Então pega os ingredientes aí que compõem essa torta de mousse de maracujá com chocolate. Vamos lá. Para a base da torta, você vai precisar de 400 gramas de biscoito tipo maizena triturados, 200 gramas de manteiga sem sal e para o mousse de maracujá, duas caixas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 100 ml de suco concentrado de maracujá, duas colheres de leite em pó e para a ganache, 250 gramas de chocolate meio amargo, 200 gramas de creme de leite. É isso, minha amiga? Isso mesmo. Vamos lá para a gente ganhar tempo? Vamos. Vamos, primeiro passo é triturar a bolacha no liquidificador. Eu já trouxe ela triturada, eu tenho o costume de passar na peneira para ela ficar bem fininha, para ficar bonita assim, igual está nessa torta, tá bom? Então agora faz um buraquinho aqui, coloca a margarina, a manteiga já derretida. Ok. Algumas pessoas sempre me perguntam se pode usar a margarina. A margarina no forno, ela não dá legal. Ela chega lá no forno, ela começa a derreter, ela não faz essa lateral bonita. Fora que o sabor de margarina e manteiga não tem nem comparação, né? Então, usar sempre a manteiga nesse tipo de receita, tá bom? Então, vamos lá misturar. Rosiane, você já fez N doces maravilhosos, gostosos para a gente e toda vez, pessoal, sério, que a Rosiane vem aqui, ela arrebenta com cada doce gostoso. Quero saber de você, tem alguma novidade, além desse de hoje, que é torta, mousse, maracujá com chocolate? Uma novidade para trazer para vocês? Isso. Ah, eu posso trazer um monte de coisa. Mal começou a pauta, já estou fazendo convite para o próximo. Me fala o que vocês querem comer, que eu trago, o que vocês quiserem comer, porque o doceiro é isso. Ou ele sabe fazer o de um pouco tudo, ou então ele fica na cozinha de casa, né? Ai, 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 peraí, deixa eu ver aqui, gente. Pode puxar aí. Puxar um doce. Ó, a Bárbara, na Quarta Maluca, ela está para fazer aqui para a gente um quindão. Eu fiz aqui um pene ao molho de carne moita. Boloesa, obrigada, Marcelo. Pene ao molho de boloesa. Até que foi bom, pessoal, que gostaram. Mas só que, eu vou falar de mim, não é que eu estou me achando assim, ah, Renato, você não pode se achar incapaz, não é isso. Porque doce tem que saber fazer. Ó, o doce... Como é que é? Explica. Assim, eu aprendi da seguinte maneira. O salgado, ele é proporção, né? Ele não é uma reação química como o doce. Se eu, por exemplo, colocar um pouco mais de creme de leite nessa quantidade de chocolate, a reação que ele vai dar no micro-ondas é ficar mole. Então, eu não posso brincar com o doce. O doce, ele exige uma receita. Entendi. Por isso que nós, confeiteiros, a gente costuma sempre fazer bastante teste antes de trazer. Porque, assim, essa receita que eu estou trazendo, ela dá pra fazer o corte. Porque as donas de casa, as mamães, sempre fazem o mousse de maracujá, até com aquele suquinho de pó, sabe? Dá pra fazer, fica muito bom, mas ele não dá corte. Outras colocam a gelatina incolor pra ele ficar mais durinho. Eu não gosto muito da gelatina incolor. Então, eu peguei, fiz alguns testes, o que dá pra ser feito pra que eu não use essa opção da gelatina incolor pra poder fazer o corte do doce e ele ficar bonito. Agora, o salgado, não. O salgado, se eu estou fazendo, por exemplo, uma coxinha. Aí, eu mexi lá, quando eu fui sovar, ela ficou molinha, eu posso pôr farinha e mexer de novo. E vai dar ponto. Ah, e vai dar ponto. Então, o salgado, você consegue fazer algumas adaptações se der errado. Agora, o doce, não. Se ele deu errado, ele deu errado. Já deu errado mesmo, tem que jogar fora. É, não, dá pra fazer alguma coisa. O chocolate, por exemplo, se você não conseguiu fazer a ganache cremosa, você põe mais um pouquinho de chocolate, então ela dá o ponto. Mas, se você trocar a proporção, você vai ter que fazer uma nova anotação. Tipo, ah, não é mais 250 gramas. Como eu pus mais creme de leite, vai ter que ser 300. Então, aí, eu tenho que anotar a receita novamente pra não errar. Entendi. Tá bom? Falou disso, a nossa receita, né? Quem somos nós para contestar? Ela é top. Depois que eu mexi a manteiga com a maisena, eu apertei. Ela deu um pontinho, ó, tá vendo? Eu vou colocar uma certa quantidade numa forma de fundo removível. E precisa ser um fundo removível, porque senão a gente não consegue desempratar a torta, tá bom? Então, coloca um pouquinho aqui. Parece até uma paçoca, né, gente? Isso, fica com uma cara de paçoca, né? Cara de paçoca. Mas, em breve, eu vou, na cara e a coragem, eu vou fazer um pavê de bombom aqui. Ah, é muito bom. E pavê não tem erro, viu? Não, pavê não tem erro. Seu Antônio, pro doce, eu vou fazer um pavê de bombom. Hum! Pavê de bombom. Ou então, pavê de biscoito e maisena, né? Olha, é muito bom, né? O meu irmão, ele adora pavê, só que ele gosta muito de um licor chamado Baileys. E ele pediu pra eu fazer um pavê de Baileys pra ele. O que que é Baileys? É um licor parecido com a marula. Menino, eu que não bebo, provei aquele negócio. Que negócio bom. É? Nossa, se vocês quiserem, eu trago pra vocês. Muito bom. Muito, muito bom. Ó, fiz a base primeiro, apertei bastante. Agora, eu vou fazer as laterais. Como que a gente faz com a lateral? Deixa eu passar pra esse lado, pra não fazer tanta sujeira. Tá. Pego um pouquinho só e encosto aqui, ó. Você pode levantar só um pouquinho? Posso, ó. Pra aquela câmera ali, por favor? Dá pra ver? Aí, eu venho com mais um pouquinho e aperto aqui, ó. Ó, acho que tá dando pra ver, né? Ó, vou apertando por quê? Eu preciso fazer essa volta toda e depois que a volta estiver pronta, eu vou no forno a 180 graus e eu coloco no máximo, no máximo 10 minutinhos. Cada um conhece o seu forno, né? Mano, é 10 minutos apenas? Então, é muito... Não, no meu forno dá 5 minutinhos, ela já fica assim, crocante. Sério? Então, fica bem crocante. Então, eu não vou falar um tempo certo, porque senão a mamãe lá em casa pode deixar queimar sem querer. Verdade. Sabe o que que me trouxe a memória vendo você fazer agora? É. Empadão. Hum, que delícia, né? Meu Deus, empadão. Você gosta de empadão de frango? Ah, aquele frango cremoso, então com palmito. Nossa. Não, palmito eu não gosto. Ah. Não, com... Como assim? Com arrecato feriu, então com refeijão. É, frango cremoso é muito bom, é. Que delícia, você gosta, minha amiga? É, a minha filha também não gosta. Olha só, gente, eu acho que não foi feito empadão aqui no programa, se eu não me engano. Hum, vamos lá, então. Você sabe, né? Opa, vamos. Você faz empadão. Se tiver que trazer, eu trago um gigante assim, ó. Então, vamos lá. É mesmo? Minha família é italiana, né? Tava até falando com outro chefe que me deu água na boca de ver a receita dele aqui. Olha que delícia aquele prato dele. Nossa, traz uma memória afetiva tão grande, né? De pratos que a Nona fazia, que a minha avó fazia. Nossa, é maravilhoso. É mesmo? E, Rosiane, como é que tá sendo o teu trabalho? Pra quem tá te assistindo agora, você postei dessa menina, menina simpática, alegre, com todo o respeito, bonita. Obrigada. Com esse cabelo lindo, que cabelo tá lindo, hein? Obrigada. Maridão que cuida, né? Maridão. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? É Ivonaldo. Alô? Tá te assistindo? Tá. Aqui, 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 aqui. Alô, Ivonaldo. Dá uma declaração pra ele, vai. Eu te amo, meu grandão. Muito, 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 muito. Aê! É que ele é boxeador, né? Tem que falar que tá grande, que senão, né, queima o seu. É boxeador ele? Ele é boxeador. Ele tá assistindo agora? Eu acredito que esteja. Ou ele tá trabalhando? Hoje ele foi fazer uma entrega em um hospital, que ele entrega material cirúrgico, né, pra uma empresa. Ah, que legal. E se ele estiver num centro cirúrgico onde funciona a internet, ele tá assistindo. Tá assistindo. Quantos anos de casado? Faremos 25. Que legal. Quantos filhos? Só a Débora, só. É? É, a Débora já me deixou covarde. Ela é muito boazinha, mas o meu parto não foi muito fácil, então eu optei por não ter mais. Entendi. Bora usar as filhas e filhos que você tem por aí, que tem ensinado várias receitas maravilhosas. Tenho. Bom, vamos lá. Você colocou no forno 180 graus. Isso, vamos deixar 5 minutinhos. 5 minutinhos? Isso. 5 minutinhos. Aí eu vou olhar. Vou olhar se já tá pronto. Enquanto tá lá, vamos bater já a mousse, porque, pra ver se ela fica firme. O que eu indico também é a dona de casa conhecer o próprio liquidificador, porque alguns esquentam. Então eu não vou falar pra ela e deixa 5 minutinhos batendo que ok. Porque ele pode desandar e a mousse vai ficar mole, porque o motor não pode esquentar. Então qual é a pegada da mousse? Quando você vê que ela mudou o ponto e ela já deu aquela cara de ficou um pouco mais grosso, já tá bom. Então fica de olho no liquidificador, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o que vai dentro dele. Isso, a mousse de maracujá. Não faz isso não, certeza? Por que não? Bora? Ai, vai. Você quer lamber? Não. Quer o canudo? Queria, a gente quer tanta coisa, né? Olha aí, gente. Olha isso, ó. Dá pra fazer meia receita também, se a forma for menor, tá? Eu tô fazendo duas receitas aqui, porque eu sei que vocês gostam bastante. Então. Isso. Você tá fazendo... Deixa eu pegar só esse... É bau que fala? O bau, isso. Bau. Obrigada. Nada. Vou colocar aqui embaixo. Ó, é uma receita muito difícil, viu? Pega e põe tudo aqui e tá pronto. Verdade. Meu diretor falou uma coisa aqui interessante, ó. O quê? Ó, ó, ó. Passa o dedo... Nossa! É o mesmo diretor que comeu meia torta de morango que eu trouxe? Será? Olha. É? Eu acho, hein? Eu acho. Não podia falar, né? Ai, não podia falar. Meu Deus, ó. Ó, tá tudo aqui. Vamos bater. Vamos bater? Bora. Vou te mostrar que é de chocolate. Ó. Nosso programa é alegre. Você gosta do nosso programa? Ah, eu adoro. E eu até tava falando assim, eu assisto durante a semana, né? Quando eu tenho a possibilidade, quando tá fora do horário das encomendas. Sim. E eu falo, gente, como que a gente leva a receita pra lá? Todo dia tem uma coisa gostosa. É um desafio muito grande trazer a receita pra cá. Fala não, amiga. Fala não. Ó. Hã. Meu Deus do céu. Tá vendo? Isso aqui, normalmente, eu deixo de três a quatro horas na geladeira. Três a quatro horas? Isso, depois que eu coloquei na forminha. Tá. Tira ali a forma, depois cinco minutinhos. É, normalmente, espera esfriar um pouquinho, né? Espera esfriar um pouquinho. Mas a gente não vai fazer essa pausa, a gente já vai colocar, porque eu volto pra geladeira com o próprio alumínio. Então, não vai dar ruim. Ah, entendi. Então, não tem problema. Mas se a pessoa desenformar e quiser fazer a... Colocar a mousse, tem que tá com a bolacha fria, sim. É melhor. Entendi. É, então eu deixo de três, vai de duas a três horinhas na geladeira. Eu, se você tiver tempo de deixar a noite toda, é melhor que o corte vai ficar perfeito. Pode ser. Né? Mas se você falar, ah, eu vou ter visita no horário do almoço e deu dez e pouco da manhã, eu vou fazer? Fechou, é rapidinho, tá bom? Entendi. Então, vou ver se a torta tá pronta e aí a gente já derrete o chocolate e faz a nossa ganache, tá bom? Fechou, perfeito. Vou pegar um paninho aqui pra não queimar a mão. Rosiane, eu comecei e não terminei porque veio a música do chocolate, então eu saí meio que do foco. Deixa eu te falar aqui, pra quem tá nos assistindo agora e tá se perguntando assim, como é que o contrato, o serviço da Rosiane vai poder levar na minha festa? Como é que é a forma de trabalhar seu? Como é que você tem trabalhado? Eu atendo normalmente pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho você passa. Isso. E eu trabalho com doce personalizado, bolo em pasta americana, buttercream, a ganache também. Então, eu trabalho com todos os tipos de bolos doces. Todo tipo de festa? Todo tipo de festa. Jantares também? Não, eu não faço salgados. Não faço salgados? Não, não faço porque eu normalmente trabalho sozinha e quem me ajuda em casa com algumas coisas é a minha filha. Então, se eu preciso fazer alguma coisa de chocolate, fazer casquinhas... Tem um número mínimo assim de, por exemplo, se a pessoa ligar agora, Rosiane, eu gostaria se eu fizesse uma festa para a minha filha, 200 pessoas. Não tem quantidade mínima. Ah, não tem quantidade? Não tenho, não tenho. Tanto que eu trabalho bastante com o mês-versário também. Que é a comemoração que as mamães estão fazendo, que todos os meses fantasiam isso, os bebês com algum tema. E elas querem, às vezes, tipo, dois cupcakes e três pirulitos, alguma coisa. Faço também, não tem problema. Ah, é um quilo de bolo, que ele fica do tamanho daquela lata de leite em pó. Também eu só dou um jeitinho de colocar na forma que eles querem, com o desenho que eles querem. Eu tenho uma parceira que também faz os topos de bolo para mim, e aí a gente entrega do jeito que o cliente quer. Legal. No meu Instagram tem bastante coisa. Rosiane falou disso. E agora, para a gente finalizar... Vamos pegar a torta. Vamos pegar a torta. Já está aí, já no ponto. Rapaz, é tudo aqui ao vivo. Vocês sabem, o programa ao vivo é assim mesmo. E a Rosiane acabou de falar para a gente, em cinco notícias é o suficiente. Olha, gente, você está brincando. Ó, está vendo? Ela começa a ficar... Ela está quentinha. De falar, hein? Olha o dente de trabalho, acontecendo ao vivo. Está quente mesmo. Ô, Júlio. Chama o Júlio. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Olha essa situação. Olha isso. Como é que dá conta, São Antônio? Como é que dá conta disso, gente? Dá para fazer também na batedeira. Se a mamãe em casa não tiver o liquidificador, não tem problema. Tipo, ai, não vou fazer que eu não tenho. Tem. Dá um jeitinho. Com a batedeira dá para fazer também. Meu Deus, as câmeras chegaram até perto aqui. Para poder... Eu senti alguém salivando ali. Não, bonitinho é isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês as colheres. Deixa eu ver. Onde que a gente mostra aqui, ó. Gente, olha essas colheres em formato de coração. Minha comadre que me deu, Simone. Madrinha da minha filha. Peraí, acho que tem que fazer assim, né? Olha, em formato de coração as colheres. Essas aqui são das convidadas. Eu vou mostrar a minha aqui, ó, agora. Essa sua foi uma antiga funcionária minha que fez. A minha especial, ó. Eu estou bem-aventurado entre as mulheres, porque nós estamos recebendo uma banda aqui muito bacana, sabe? Ai, eu vi. Você viu as meninas, Luciane? Nossa, lindas elas também. Daqui a pouquinho nós também vamos experimentar dessa torta maravilhosa. Vamos colocar na geladeira um pouquinho só. Tá, coloca na geladeira. Deixa por quanto tempo na geladeira? Olha, no máximo três horas. Dá já para usar, para cortar. Eu vou colocar no freezer para a gente poder ter tempo para poder colocar a cobertura, tá? Ele dá uma crescida? Não. Não? Não. Só a gela mesmo? Só. Ah, entendi. E depois de três horas de ter colocado na geladeira? Vamos agora fazer a ganache. Essa é a melhor parte, que eu coloco a ganache no micro-ondas. O chocolate está derretido aqui em cima. Eu não sei se vocês estão nos assistindo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês. Você que está aí, minha amiga, você que está doidinha. Renato, eu queria tanto conhecer vocês. Gostaria tanto de ir nessa bancada, poder preparar um bacalhau, preparar para vocês um peixe. Vem para cá, entra lá no Instagram da emissora, Rede Mais Família, arroba a Rede Mais Família oficial. Ou então você pode entrar no www.redemachamilha.com.br. Vocês vão estar aí preenchendo uma ficha, você de qualquer lugar do Brasil, e vem para cá, entra em contato conosco, para você preparar o salgado ou o doce. Vai que você vai ficar famosa, famoso, e você vai bombar nas suas vendas. Você que está aí de boa em casa, sem fazer nada para ninguém, com as pernas para o alto, não é não, Rosane? Com as pernas, vai paturar, minha amiga, que Deus quer te fazer rico ainda, quer te prosperar. Vê, ó, vê, Rosane, a Rosane aí, ó, está prosperando. Graças a Deus. Já vai se mudar para o Alphaville. Amém, amém. Isso, olha aí, é fé. Não é verdade? Fazer a próxima receita lá na piscina. Já pensou? Vamos, opa. Nossa, e só lembrando uma coisa, Rosane, que você falou, por exemplo, se a pessoa tem uma festa para daqui a 15 dias, você dá conta de fazer ainda? Dou, eu faço... Com quanto tempo de antecedência, mais ou menos? O ideal é pelo menos esses 15 dias. Uns 15 dias. O complicado é quando a festa é muito grande, e aí eu posso não ter agenda. Tem alguns períodos que a agenda, ela é mais curta, né? Ela é mais apertadinha, então não tem muito o que fazer. Entendi. Então tá bom, nós estamos finalizando aqui essa torta mousse de maracujá com chocolate. Gente, só de falar que mousse de maracujá com chocolate, já devo perceber que... Ai, fenomenal. Só para eu poder falar para o pessoal de casa, Rosane, o seguinte, que você já está derretendo aqui a... É, eu estou com um pouquinho mais de cuidado, porque eu não costumo usar vidro no... Isso, vamos fazer o seguinte, só para a gente já, por causa do tempo, Por causa do horário? Tá bom. É, por causa do horário? Deixa eu pedir para os meninos derreterem para mim, então, e aí eu já mostro como é que faz a cobertura. Ah, então tá bom. Você vai derreter os dois juntos? Não, não, depois que derreter isso, já coloco. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou lançar, sabe aquela palavra profética, aquela palavra maravilhosa, que todos os dias nós temos aqui no programa, de incentivo, que vai te colocar lá em cima com a autoestima? Nós vamos liberar para vocês agora. E a frase de hoje é essa aí, ó. Você é resultado das suas ações, por isso, faça o melhor de você. Caraca, que interessante, é? Você é o resultado das suas ações. Por isso, faça o melhor de você. Se doe, se entregue, dê o teu melhor. Ah, eu tô esperando cair do céu, porque Deus vai mandar, porque Deus prometeu que Deus... Beleza, Deus prometeu. Mas não só dependa de Deus, você também tem que fazer a tua parte. O anjo não vai vir lá de cima e vai te dar um empurrão, dizendo que você tem que ir para a rua tal, rua x. Não. Dê o teu melhor, e seja melhor em tudo que você fizer, que você vai arrebentar. Beleza? Vamos lá, minha amiga? Vamos. Bom, para finalizar, derrete o chocolate. Isso, coloca o creme de leite, mexe, quando ela fizer uma única mistura, quando eu ficar lisinho assim, você já coloca em cima da torta. E foi. Vamos comer. E já foi, né? Opa! Por favor, deixa eu pegar aqui os pratinhos. Ai, ai, ai. Eu gostaria que você puxasse mais um pouquinho aqui para frente, Marcelão. Isso, se você puder... Depois eu vou virar para o Marcelo. Espera aí. Isso, vira para o Marcelo depois, por favor. Nossa câmera. Caramba. Rosiane, eu já quero te agradecer. A gente pode te agradecer. Ah, é uma honra. Não, é uma honra. Você está aqui com a gente. E já estou te fazendo o convite. Você volta? Claro que volto. Sempre que vocês me chamarem, eu volto. Gente, olha isso. Olha isso. Vou colocar aqui, ó. Pelo amor de Deus. Espera aí, deixa eu ver. Aqui desse lado. Pronto, desculpa. Ai, ai, ai. Foi, foi, amiga. Foi. Vamos. É o meu? Eu te mostrar que é de choco. Se esse homem não comer chocolate hoje, ele tem um negócio. Eu tenho. Gente, Deus. Não, você caprichou. Duas caixas de leite condensado? É. Até se fosse três, eu ia querer. Eu gosto demais, gente. Eu preciso ser liberto disso. Não. Eu vou no descarrego. Não, por favor. Por favor, não. Não? Não. Então, tá bom. Falou e disse. Você falou que não é não. Não. Eu gosto de obedecer, que sou obediência. Amém, tá vendo? É assim que recebe a bênção, né? É. Na obediência. E tua filha? Está com quantos anos hoje? 21. Entrou para o ramo também da gastronomia? Não. Minha filha, ela está terminando a formação em logística. Logística? Logística. Totalmente inverso de você? Totalmente. Ela adora essa parte. Sério? Quando nós tínhamos um aplicativo de entrega, ela organizava tudo para mim. Ela foi começando a ficar apaixonada por isso de fazer roteiro, de organizar estoque. Ela me ajudava com as compras. É logística. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Eu quero saber se as meninas, elas querem comer essa torta mousse de maracujá com cobertura de chocolate. Não? Ai, que delícia que sobrou para os meus amigos de câmera. Sobrou para a tega. Elas não querem comer nada, porque já estão muito satisfeitas. Eu já tinha comentado com as meninas já que eu ia fazer uma coisa bem gostosa para elas. Vocês já tinham falado? E aí, Rosane? Vamos embora. Eu consigo. Bora? Elas não querem comer mais nada. Querem não, né? Não. A Bárbara também não quer não, né? A Bárbara também não quer. Eu não vou poder. Você sabe, né, meu amigo, que eu... Você está bem? Tudo jóia. Graças a Deus. Gente, olha isso, gente. E aí, o que temos aqui? Me conte tudo e não responda nada. Uma torta mousse de chocolate com base de maisena e uma ganache de chocolate meio amargo. Gente, o que é isso, gente? Minha nutricionista falou que chocolate meio amargo pode. Ah, é verdade. Chocolate meio amargo pode. Mas o resto não, né? Eu começo só a... Poxa vida, sabia? Não, eu estou brincando. Vamos, vamos provar. Vamos, vamos, vamos que eu já quero. Vamos se deliciar aqui e passar a ferreira. Ah, rapidinho, rapidinho. Rapidinho, só uma observação. A Bí, esse aqui era seu. Por quê? Cada colher. Tá bom. Agora que eu reparei, ó. Troca só a colher. É, é verdade, né? É, é verdade. Uma observação. Você viu as colheres, gente? Que lindo, de coraçãozinho. Ah, entendi. Porque são as colheres das meninas. Fem menino. Vamos lá. Hum, é melhor que já. Gente, pelo amor de Deus, tá louco. É isso. Como é que faz? Como é que faz? Muito faz. Come. Repete. Pega outra fatia. É de chocolate, né? E eu tô suja aqui de chocolate, ó. Né? Ah, será que souja aqui? A Luísa que faz raiva. Ou eu falava uma coisa pra ela que eu não entendo. Ela falou, ah, ela... A minha filha tem 21 anos cair nessa até hoje. É? Meu marido faz, né? Ah, então. Até hoje. Até hoje. Gente, que gostoso, assim. Meninas, aprovado? Delícia. De comer resíduos. Vamos rodar? Maravilha. 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 Nossa, mil. Vamos rodar? Sobe o som. Vamos rodar que tá bom demais. Eu roubei até o guardarapo. Olha. Parabéns. Obrigada. Maravilhoso. Bom, você arrasa, né, meu bem? Toda vez que ela vem aqui, arrebenta, na verdade? E ela não faz o mesmo. Já fez o convívio pra voltar e fazer um pavê pra gente. Vamos. Ah, é verdade. Acho que a gente nunca fez a receita de pavê aqui no programa, né? Nunca fez, acho que não. Eu deixo com mim. Nossa. Você deixa? A piada do tiozão não pode faltar. A piada do tiozão. Jamais, jamais. Obrigada, meu amor. Passa os seus contatos pra quem tá nos assistindo. Meu telefone e o WhatsApp é 954534140. E o meu Instagram é confeitaria.gordices. Estou à exposição. Ai, que ruim. Gordices. Ai, que gostoso. Podia ser assim, ó. Quanto mais você come, mais você emagrece. Então a gente já come pouco. Entendeu? Tchau. Tchau. Tchau.